Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo. Diz pra você curtir como quem gosta de futebol. Os torcedores já estão animadíssimos, então a gente aproveita enquanto os times vêm pro campo. Você ligado na Globo, vai acompanhar Náutico contra o Esporte. Aplausos 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 Foi lindo chute! Futebol na Globo, aqui é emoção! Ninguém conecta mais pessoas que a Vivo! Aplausos Fabinho Aplausos 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 O boate tomou a falta. Falta, Kleber. Bem marcado. Faltou o cartão. Fica viva a bola. Ronaldo. Mais uma bola esticada. Diego. Dá pra bater no gol. Vai pra jogada. De fundo. Na chance do gol. Eduardo. Faz a bola esticada. Bandeira marcou a posição de impedimento. O árbitro paralisa pra marcar. Será que um pouquinho impedido? Um pouquinho a frente. O tronco a frente. Fabinho jogou a bola lá na frente. O joga longa lá pro campo de ataque. Que agora foi uma na base da bola esticada. Fabinho. Manda pra frente. Arma a correria. Jingo. Jingo olhou pra área. Olha pra área. Tentou uma arrancada ali pro campo de ataque. Faz a abertura do lado direito. Opta pelo lançamento. Olha que boa a bola. Jorginho. Chega bem de ladrão ali. Jean. Se manda pro campo de ataque. E o árbitro apita. Termina o jogo. Filipe.